O meu figurino de hoje, na verdade, é de uma série absolutamente atual, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas é a série Round 6. Pois é, o Cine Concerto é um sucesso da Orquestra Sinfônica da Bahia desde 2013. E por trás dessas trilhas maravilhosas do cinema, por trás desse stand-up comedy que a gente faz junto aos músicos, existe uma mensagem muito maior. A primeira mensagem é a desconstrução da imagem que a orquestra carrega desde os tempos mais remotos, é uma imagem carregada de estereótipos, de preconceitos, uma imagem ligada somente a uma elite, uma imagem ligada às questões do século XIX. Quando a gente visualiza o primeiro músico entrando fantasiado de um personagem do cinema, a gente também está desconstruindo uma imagem arraigada. Esses aqui são os primeiros violinos, tá? Primeiros violinos. Eles tocam uma parte diferente do segundo. Teoricamente, a gente poderia dizer que eles tocam a parte mais aguda e o segundo mais grave. Mas claro que com a complexidade das peças, muitas vezes o primeiro não está nem tocando, quem está tocando é o segundo. A gente está construindo para a Orquestra Sinfônica da Bahia uma orquestra leve, inovadora, uma orquestra cheia de vida, uma orquestra que pulsa no século XXI, uma orquestra de vanguarda. E essa plateia que hoje frequenta o Cine Concerto, ela vem também ver os nossos concertos da série principal, aquela que a gente se veste de pinguim para remontar uma tradição, mas a gente pode, mesmo dentro dela, ser tão inovador e ser tão transgressor quanto a gente é nesse Cine Concerto. O Cine Concerto, ele mudou a cara e a imagem da Orquestra Sinfônica da Bahia e ele vem mudando a cara e a imagem das orquestras no Brasil inteiro.